A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul, DENIT, informou que do dia 8 ao dia 18 de outubro, ocorrerão desvios de tráfego na BR-290 entre os quilômetros 94 e 95 da conhecida freeway, próximo ao acesso do vão móvel. O DENIT ressalta que o local contará com sinalização, visando a segurança e orientação aos usuários. Intervenções estão previstas na etapa de lançamento de vigas de concreto pré-moldadas. De 8 a 12 de outubro, sentido Porto Alegre Litoral. Das 6 horas da manhã às 10 horas da noite, serão bloqueados o acostamento e uma faixa de rolamento com manutenção do tráfego em três faixas. Das 10 horas da noite às 6 horas da manhã, ocorrerá o bloqueio total da pista e o trânsito será desviado para a pista oposta, na qual trafegará com duas mãos de direção. De 13 a 18 de outubro, sentido Litoral Porto Alegre, das 6 horas da manhã e 10 horas da noite, serão bloqueadas duas faixas de rolamento com manutenção do tráfego em três faixas. Das 10 horas da noite às 6 horas da manhã, ocorrerá o bloqueio total da pista e o trânsito será desviado para a pista oposta, na qual trafegará com duas mãos de direção.